A gente tem um foco comum. Presta atenção, que é muito importante essa pergunta. Isso aí. Primeiro, eu conheço o nome. Carlos, vários até. Então vamos lá. É uma questão de pensar no prazo. Hoje, o maior desafio do líder é isso mesmo. É comum fazer as pessoas serem engajadas, influenciar as pessoas no seu target. É buscar o principal, que é gerenciar o conflito. Então a liderança 4.0 está mostrando tudo isso para nós. Só que, hoje, boa parte de alguns segmentos, a inteligência artificial já está substituindo a inteligência humana. Já está lá fazendo todo esse papel. Então vamos lá para 2050. Que a gente acredita que a tendência de quando chegar lá, a inteligência artificial vai estar igual à inteligência humana, mostrando desde as origens de uma criança e até mesmo superando a inteligência humana. Aí, tudo que a gente vai entender? A liderança. Porque eu sou apaixonado na área comercial por ser líder, por poder participar de times de líderes. Eu fico imaginando, hoje, se a gente é gerenciar conflitos, cada um tem um direcionamento, cada um pensa diferente. E o papel do líder está ali, influenciando essas pessoas para pensar de forma igual. Aí a máquina entra nesse papel. Se a deus conflitos, cadê agora esse papel desse líder para poder gerenciar esses conflitos que existem em cada time, em cada grupo. Por quê? Porque eu vou lá e eu já vou buscar uma forma da inteligência artificial, pensar todos os mesmos propósitos, todos os mesmos querem. Aí vai deixar de existir os conflitos. Aí como que a gente vai enxergar? Ou seja, como você enxerga lá em 2050 esse papel da liderança? Sem querer sofrer isso na hora, mas já estou imaginando em 2050. Eu ia falar que você sofre de ansiedade, né? Em 2050, né? Vamos lá. A sua pergunta é muito difícil ou quase impossível de responder. Por quê? A curva de evolução da ciência, da ciência dura, você fala de inteligência artificial, máquina, um software operando, nem uma pessoa da área de TI que esteja lá no Vargas do Silício consegue ter nitidez do que vai ser 2050. Sabe por quê? Porque é exponencial. A coisa consegue uma linearidade de evolução. O que eu posso arriscar a tentar responder é sobre o ser humano. Eu digo que a gente não está vivendo a era da ciência. A gente está vivendo a era da consciência. O que deveria ser facilitador da vida e a gente não está vivendo.